E quem gosta de carros antigos não pode perder neste fim de semana um encontro realizado no IBC de Prudente. São mais de 300 carros de apaixonados de várias regiões. Quem entra no IBC em Prudente dá de cara com o passado. Nossa, é uma paixão. Meu pai teve vários, Maverick, Caravan, então a gente viaja no tempo. A nostalgia aqui está em cada modelo. É a 12ª edição do encontro, resumida numa paixão. Quem tem um gosto por isso que sabe. Não tem como explicar assim. Ao longo do tempo só vai cada vez mais a pessoa adquirir um gosto por isso. Os poçantes invadiram o pedaço. E olha esse Dodge Dart 1979. Mecânica novinha em folha com 600 cavalos de potência. É o xodó do Marcelo. De 10 para 11 anos mexer na mecânica, suspensão elétrica. Lataria não, né? Só a parte mecânica mesmo que era a intenção de fazer um coração forte. São mais de 300 veículos. Carinho e cuidado são essenciais para deixar tudo brilhando. Manter bonito, né? Porque o intuito de você ter o carro antigo é justamente que ele fique bem bonito, bem apresentável. A cada ano que passa o evento vem crescendo, atraindo a atenção de mais aficionados por essas máquinas. E também incentivando as futuras gerações. Desde cedo já para começar. Ah, eu gostaria de ser um colecionador sim. O encontro reúne colecionadores de toda a região. São relíquias de encher os olhos para curtir o fim de semana. Bem gostoso trazer os filhos. É prazeroso. A entrada para o evento são 2 kg de alimentos não perecíveis.